Fala pessoal, beleza com vocês? Eu sou o Fernando E pra quem não me conhece, esse aqui é meu canal E se conhecer esse canal através desse vídeo, se inscreva aí, deixa aquele like Venha conferir aí até o final esse jogo, que tá bem legal E pessoal que já é inscrito, muito obrigado galera, valeu mesmo Sempre contando com a ajuda de vocês Esse jogo aqui galera, se chama Chaos the Kangaroo É uma mistura de Crash com as pegadas de Donkey Kong Mas é divertido Bora lá galera, conferir, jogar aqui Você precisa provar ser digno para ser a mãe espiritual Ah tá, não quero papo fiado não Galera, o pessoal que não conhece esse jogo, ele ganha tipo uns poderes com essa luva aqui dele, sabe? Poderes de fogo, poderes de gelo E por aí vai Vamos entrar na fase então galera Começar aqui sem enrolação, as fontes termais Fontes termais geralmente é quente né Beleza, são as maias da galera, a gente usa para comprar itens Na verdade é preciso até comprar um item para esse carinha aqui Estou jantando e estou indo aqui lá Olha lá Desengancha Essas moedas azul aqui geralmente indicam algum secreto Olha que safados Ele fica derrubando o inimigo Cuidador de piranha Tá muito né Lá lenta né Lá lenta Vou voltar aqui que essa moeda aqui azul vai indicar alguma coisa É, ainda não sei o que é não Não dá pra nem imaginar Ah, velho Ah, acho que eu preciso congelar a luva Por aí, agora sim Ah, legal A gente usa esses rubis, galera Pra abrir portas, pra gente poder avançar no jogo Só dessa maneira mesmo Vou pegar bastante, porque tem bastante coisa aqui Não tem nada É, acho que era só isso Então, não tem pra lá Vamos ver Ah, não sei o que é pra descongelar aqui, né Ah, letra K A gente pega essas letra K também, galera Pra ganhar uma vidinha no final da tela Não sei que essa moeda azul aqui Que indica alguma coisa Que no caso, com certeza É, esse coraçãozinho aqui Vamos voltar, porque a gente já tá aqui em cima mesmo Não precisa Ah Valeira, hein Olha, mais um aqui já Ah, pega o cristal com o Y e ative o pressionando o X para abrir uma bolha eternal Ah, ok Ah, ok Se já se liga, logo Pega o cristal Ah, maluco Que da hora Não sabia não, velho Desculpa aí Deixa eu só ver o negócio Deixa eu só ver o negócio Ah, aqui é uma barreira Ah, que frota aí Caraca, mano Caraca, mano Ah, tá meio perdido Ah, tá meio perdido agora Mas aí eu vou Ah Ah E aí já era Ah Ah O que é isso? 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 Quem é isso? O que 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 é? O que é isso? 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 O que é isso?